Olá, eu sou Gédson Merizio, não poderia deixar de iniciar esse dia te agradecendo. Nós tivemos mais de 13.500 votos de pessoas boas que se levantaram por uma mudança política. Nós não compramos um único voto. Nenhum voto nosso foi comprado. Todos os mais de 13.500 foram de pessoas que confiaram em nós, no nosso projeto, que acreditaram na gente. E eu tenho certeza que qualquer outra eleição que a gente vier, e nós iremos vir, nós teremos o apoio de todos vocês. Continuaremos tendo. Muito obrigado. Sou muito feliz por isso. Grato a você. Eu quero olhar no seu olho para poder te agradecer. Muito obrigado. 2020 está chegando. Nós temos uma eleição de prefeito. E nós nos encontraremos lá. Até 2020. E nós temos uma eleição de prefeito.